Abertura Minha vida é de sofrimento No tronco e no brilhão Ô meu pai, ouve minha prece Leva de volta o meu coração Eu vou voltar pra casa, vou voltar pra casa Eu só quero voltar Então não me pega mais Senhor não vai mais me castigar Hoje fui castigado Não sou bom trabalhador Vou me cair no tronco amarrado Vou aprender com a minha dor Eu vou voltar pra casa, vou voltar pra casa Eu só quero voltar Quem for não me pega mais Senhor não vai mais me castigar Meus irmãos me olham com pena Vejo a tristeza no seu olhar Não chore nele, irmão Pra minha casa Eu vou voltar Eu vou voltar pra casa Eu já vou voltar pra casa Eu só quero voltar Eu não tenho mais força Eu não tenho mais força A minha terra A minha terra Eu consigo viver Eu vou voltar pra casa Eu já vou voltar pra casa Eu já vou voltar para casa Eu já soube